Ai, ela aí. Ai, eu vou fingir que eu nem te conheço, hein, paiaça? Amiga da onça! Ai! Quem é que você tá mechegando? Você não... Coge, não! Você não tem vergonha nessa sua cara! Viu que a sua amiga prendeu a perna? E não ajudou? É que eu não sei se eu esqueço da semana passada, meu filho. Quem é que você tá mechegando? Ela falou, oi, eu fui... Quem é que você tá mechegando? Eu queria fazer uma coisa com você. Ela falou, tá. Quem é que você tá mechando? Eu vou fazer um curso. É, quem é que você tá mechando? Eu vou entrar no trem e quem é que você tá mechando na plataforma. Semana passada... É. Aí você falou com a Rô. Rô, ela falou, oi. Oi. Eu falei, olha, vou te ensinar um curso pra como entrar no trem sem prender o pé na plataforma. É isso? É. E aí, quem é que você tá mechando? Ela falou assim, ai, quem é que você tá mechando? Eu tô sem tempo. Olha que mentira! Cara, quem é que você tá mechando? Eu acho que é verdade. Quem é que você tá mechando? É os cursos do pulinho. Como é que você tá mechando no pulinho? Como é que você tá mechando no pulinho? Aqui, quem é que você tá mechando com a calçada. E aqui, quem é que você tá mechando na greta. Ai, não fala essa palavra greta, não. Eu já fico toda arrepiada. Peraí, peraí, peraí. Tá, então o trem tá aqui. É. Aqui é a faixa. Tá, tá calçado. Tá. E a greta aqui. É, quem é que você tá mechando com a greta funda. Vai, gente. Aí, quem é que você tá mechando com o primeiro pulinho, quem é que você tá mechando com o pulinho do canguro. Como é que é o pulinho do canguro? Faz só. Faz, meu Miro. Faz, meu Miro. Você não vai fazer, não? Eu não tô podendo pular, não, gente. Eu tô com a greta aqui, ó. Vou adoro as costas. Vai. Tá. Tudo bem? Ah, meu, essa aula acabou. Ah, não vai dar pra curtir. Peraí, nós tá aqui igual umas palhaças. Você tá dando essa aula de pulo. Só falta ela querer cobrar de nós agora, meu Miro. Não, gente. Que é o amor de Deus. Que essa mágica eu jamais seria capaz de cobrar. Que essa mágica eu vou dar. Eu só fiz uma contribuiçãozinha. Quanto? É, 40 reais. 40 reais? Engraçado. Engraçado, dona Baby. Ih, sossega, manca de calbaté. Olha isso, Belmiro. Pai, você caiu na greta. Olha aqui, sua mentirosa. Você nunca cobrou dinheiro pra ficar dando curso de pular dentro de metrô. O que você tá inventando essa bestagem agora? 40 reais pra fazer essa palhaçada aqui? Eu vou dar... É 40 sapatadas. É mesmo? Em sua testa. Nossa senhora, a gente sempre tá nessas mentiras de Baby, viu? Deus me livre. E aí eu te falo, eu fico chateada com isso. Ah, Belmiro. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Vai com Deus, né? Agora eu vou chegar na casa da mulher. Olha, aleijata pra trabalhar. Não, não dá não. Eu tohl, não dá não. Ai eu te pergunto, isso é Vida?